Ele extrai muita madeira no rio Paru, muitas balsas saem carregadas de madeira no rio Paru E sabe quem faz a guarnição deles lá, Cassi? A própria PM que ele reprima Que ele é um governador corrupto, um governador ladrão Você é o de barbárie, tu vai cair que nem os ministros do STF vão cair E a tua queda será tão grande que tu chorará lágrimas, muitas lágrimas tu vai chorar Mas não vai ter jeito, porque tu não soube respeitar o povo paraense Eu como índio paraense, filho de paraense, eu posso te chamar de ladrão Porque tu roubou, no período da pandemia, mais de um bilhão de reais E vai sobrar também, sabe para quem, meu pastor Sererê? Vai sobrar também para os pastores lá da Comiadepa Que colocaram esse ladrão chamado Helder Barbalho Diante do púlpito da Convenção da Comiadepa Envergonhando os irmãos E eu fico triste, porque muitos pastores Muitos pastores Da Assembleia de Deus do Estado do Pará Aderiram Essa movimentação Do pastor presidente da Comiadepa É vergonhoso Porque hoje o Pará está sendo reprimido Os patriotas estão sendo reprimidos Nas ruas, na frente dos quartéis Mas eu vou deixar um recado para ti, Helder Barbalho Os teus dias são poucos Os teus dias são poucos no Estado do Pará Os teus dias estão contados A mesma justiça Que vai chegar nos ministros E nos homens corruptos desta nação Aqui no centro de Brasília Ela vai se expandir para os Estados E elas vão chegar diante de ti E tu vai pagar o preço que tem que pagar Fica aí o meu repúdio Fica aí o meu abraço A todos Os PMs do Estado do Pará Que aderem Que são patriotas Que amam o Estado paraense E amam a nação brasileira Que Deus tenha misericórdia desse Estado E faça desse Estado Um grande Estado brasileiro Porque é um Estado